Né, do Esporte Loveni, quem tá falando aqui, cara, é o João, é isso mesmo, galera, que é o mais importante Vamos comentar aqui, cara, sobre esse vídeo que eu postei, né, porque tava muitos meses assim, é, a não postar vídeo no canal Né, sabe quantos meses? Sete meses, cara, eu fiquei sete meses sem postar vídeo nesse canal E hoje estou trazendo, né, novos vídeos pra vocês E cara, vamos comentar aí sobre o jogo de hoje e falar pra vocês as minhas escatiscas no futebol, que é o mais importante, né, valeu? E vamos então ir cá pro vídeo Cara, é o seguinte, né, vocês sabem que eu amo bastante futebol, eu adoro futebol Esse canal aqui, eu vou falar sobre tudo, Vasco, Flamengo, Curitiba, Fluminense, Botafogo, todos os clubes Qualquer coisa, né, eu venho aqui, eu falo sobre jogador, porque, mano, aqui, cara, né, independente ou não, se eu sou Vascaíno Mas, mano, né, como se fala, se eu quero ser jogador, é, é profissionalismo Se um dia eu jogar no meu maior rival, eu vou tentar jogar, né, então assim, tem gente que fica de graça, mas fazer o que? Mas vamos ir cá pro vídeo Cara, é o seguinte, desculpa aí pelos barulhos, porque, pô, meu sobrinho, ele, não vou nem falar mais nada, vai, vai Mas vai, cara, hoje nós jogamos mais uma vez na escola, na Nelson Rodrigues E, cara, o futebol hoje foi muito maneiro, né, graças a Deus não teve nenhuma briga Né, senhor Gabriel Henrique, Luanzinho, Luan Cavalho, né, o LN, o Gabriel Muniz, o Vitor não foi hoje O que eu vi, tô lá, o Daniel, o Guilherme, o Salomão, quem mais que é, o Amilca, né, molequim Eu próprio, então assim, cara, todos nós jogamos bola, né, hoje, hoje foi um dia maneiro Vamos, vamos aqui em campo falar, cara, né, vamos analisar aqui, eu vou falar de cada um Vou falar de cada um que jogou hoje, vai Começando pelo Daniel, o Daniel, né, ele mora perto de onde eu moro, ele mora aqui na Vila Sapir Né, onde eu moro E, cara, e, cara, e, cara, é o seguinte, cara, é o seguinte, é o seguinte, meu sobrinho, é o seguinte O Daniel, cara, assim, o Daniel, ele é um cara, né, muito maneiro É um pouco bobão, mas, gente, vou botar foguete E, cara, assim, eu não sei o que eu tenho a dizer, porque ele faz grande defesa, agarrou bastante hoje Né, como vem fazendo grande defesa nos últimos anos Né, aí vamos também, vamos pegar aqui o Guilherme, outro grande goleiro também Mas que, pô, é gostinho da cabeça, meu irmão Ele é impressionante, só Jesus na causa Aí nós vamos aqui ficar pro Luan, cara O Luan Peçanha é um moleque muito maneiro, ele que se inspira no coelho já, volante do Flamengo Né, é vascarinho, fala que flamenguista, mas é mentiroso Né, e, cara, vamos dizer, ele é um meio campo clássico Né, que dá o passe certo Ele é um Paulo Henrique Ganso da vida É aquele meio campo clássico, que marca bem e manda o passe certo Bagulho de gribble não é com ele, então ele não gosta de jogar gribble Luan não faz gribble Aí vai Mas pega lá pra minha esquerda o JV, que é eu Eu vou ser sincero, mesma coisa Eu faço, cara, eu sou a mesma posição que o Luan Mas, né, como você fala, eu faço gribble, né Eu sou um cara, assim, que gosta bastante de griblar É eu, né, tenho muita velocidade E, cara, essa é a minha esquetística Né, griblar Né, não marco muitos gols Só pra vocês saberem, não marco Pode perguntar pra qualquer um Que eu não marco muitos gols Né, mas eu faço gribble pra caramba Né, pode ser de letra, calcanhar, tudo Elástico, lombrita Só não faço minha quadra lá na Nelson Porque, cara, a quadra lá é pequena É pequena e não dá pra jogar direito Aí fica difícil Aí vai Aí tu pega o Vitinho, né O Vitor Cara, ele é um bom jogador também Né, se eu não me engano Nem sei qual posição do Vitor Deve ser zagueiro, volante ou meio campo Marca muito bem também Tem um passe muito bom E o cara se lhe dê a bola aérea O bagulho do Vitor Aí tu pega o outro Vitor lá O Vitor de óculos Né, esse Vitor de óculos Cara, ele é o centroavante Vamos dizer Ele é o centroavante do time Mano, não marca tantos gols Mas marca os gols dele lá O bagulho dele é marcar gols Né, cara E os outros jogadores é o seguinte É os três, quer dizer Não, acho que é mais quatro Que é o Robson Que é o único canhoto do time É o único canhoto mesmo É o único canhoto Né Tem um chute potente É muito bom Gribla bastante também E os últimos Muniz Que é o baixinho Que é o Que é o mais baixo Que é o mais baixo Que é o mais baixo Mas que joga bola pra caramba Mulher que é bom de bola Haçudo Né, esse é o novo Rossi E o E cara Vamos aqui então Aí vamos pros últimos Gabriel Henrique Esse daí Mano Se inspira no Neymar Só pode Porque Cara Ele quer fazer um bagulho Lá que é assim Ele sabe fazer Mas não consegue Quer criar a mesma coisa Fui gribla hoje E não conseguiu Qual o contrário Ele tomou hoje Uma caneta de libra E a gente vai falar Ah Não é mentiroso Não é mentiroso não Meu irmão Vê o vídeo no meio Direito Que vocês vão ver A caneta de libra Valeu Mas é um moleque assim Que joga também muita bola E o último é o Luan O Luan Carvalho Ele que tem um chute potente Mano Mano É um dos time É um dos É um dos moleques do time Assim Que tem um chute mais potente É o Luan Porque Mano O chute dele é potente Meu irmão É igual do Andrei Do Vasco É igual do Bruno Henrique Do Palmeiras Meu irmão Ele tem um chute muito potente Que o bom caminho dele também Que ele tem um passe bom Que tem visão de jogo E tem um grilho E o último é o Davi Que não participa direito Assim No futebol direito Mas também Que joga bem Moleque Gente boa Valeu Então esse daí Foi analisando Aí cada um De nós Meu irmão Aí do time Da Oi Com o Danielson Valeu E cara Agora eu vou falar aqui Um recado Para todos vocês É assim mano Esse esse geral Tem um sonho Em ser jogador Eu queria deixar aqui Um recado Mano Se você tem um sonho Né Em ser jogador Ou então Outra profissão Mano Não desiste cara Corre atrás Que é o mais importante Né Porque cara Assim mano Vale a pena Cara Vale a pena Eu tô correndo atrás Do meu sonho Aí vocês vão falar Aí tem gente falando Ah mas ele se acha Ele tá se achando O bonzão Não Né Se achar o bonzão Não meu irmão É assim É dar o seu melhor Então assim cara Né Corre atrás Do seu sonho Né Corre atrás Do que você quer Porque você consegue Cara Você Acreditando em Deus Você consegue sim Tem gente que fala Você não consegue Você é uma merda Mano Não liga cara Assim Comentários de pessoas Não vai cair nada Não vale a pena Comentários de Uma pessoa É uma bosca É só uma pessoa Comentrando E você tem Pô Mais das pessoas Assim Desmotivando Né Te colocando No alto Então assim Cara Se fossem vocês Corre atrás Do seu sonho Não desiste Né Que é o mais importante Valeu Com palavras aí Do Jokajoka Do Jokabir Valeu Naquele pique Segunda-feira Vai ser um dia cremado Tenho certeza Que vai dar tudo certo Valeu Então tamo junto Naquele pique Meu amigo Big Big Tá ali Valeu Vou aqui mostrar Aqui pra vocês Aí Esse daí é o Big Esse daí é o novo Integrante do canal Valeu Calmo junto Manda um salve Manda um salve É Valeu Valeu Tamo junto Naquele pique Big